para o objeto de investigação. Pois é. Olha, gente, um idoso ficou nove horas preso entre duas paredes, bem apertadinho, até ser resgatado pelo corpo de bombeiros. Coloca as imagens na tela pra mim. Olha só, gente, o espacinho que esse idoso ficou. Olha que situação, hein? Aí vem a pergunta, né? Como é que ele foi parar aí, hein? Quem vai contar pra gente é Ricardo Lima, que está de volta. Ô, Ricardo, como é que esse senhor aí chegou a ficar preso entre essas duas paredes? Que situação, hein, Ricardo? Uma situação realmente preocupante, Ronaldo, até porque desde as cinco horas da manhã ele estava desaparecido, os familiares estavam procurando por ele e não conseguiam localizá-lo. E ele também não conseguia gritar pra chamar a atenção das pessoas. Esse local aí onde ele ficou preso fica entre duas residências, a dele própria e de um vizinho. E, muito provavelmente, ele deve ter acordado pela manhã para ir ao banheiro. E, ao invés de ir ao banheiro, ele saiu de casa e pegou esse acesso, onde ele acabou ficando preso entre essas duas paredes. É que esse senhor, que tem 79 anos de idade, ele tem Alzheimer. E aí, você sabe, né, as consequências da doença, às vezes você esquece de tudo, inclusive o percurso que faz todo dia para ir ao banheiro. Ele foi localizado por uma sobrinha por volta das duas e meia da tarde. Isso aconteceu no município de Canindé, distante 120 quilômetros, aproximadamente, de Fortaleza, no bairro Palestina. O corpo de bombeiros foi chamado, a equipe de resgate foi para o local e utilizou ferramentas como marretas, alavancas e outros implementos utilizados aí para quebrar a parede e fazer a retirada desse senhor, que, além de fome, naturalmente, né, estava com muitas dores no ombro e também no braço esquerdo. Ele foi encaminhado para a unidade hospitalar lá do município, foi submetido a alguns exames e, muito provavelmente, já deve estar em casa. A gente não tem essa atualização, mas a expectativa é de que ele fosse receber esse alta logo em seguida após essa avaliação, porque não foi detectado nenhum trauma, nenhuma fratura. Mas essa é uma prova viva de que, em se tratando de pessoas diagnosticadas com esse tipo de doença, com Alzheimer, a pessoa tem mesmo que ter cuidado, né, Ronaldo? Inclusive, era madrugada ainda, cinco da manhã, os familiares estavam dormindo, não tem como, né, passar a noite acordado olhando. E aí foi nesse período, onde as pessoas não estão por perto, que ele conseguiu se perder dentro da própria casa e ficar preso durante todo esse tempo, com os familiares aflitos, sem saber para onde ele tinha ido, como ele tinha escapado. As pessoas não sabiam realmente, até que por volta das duas e meia da tarde, uma sobrinha procurando em várias regiões da cidade, a família inteira, a sobrinha resolveu olhar lá nesse espaço que tem entre as duas casas e, infelizmente, ele foi localizado. Dos males, o menor, né, Ronaldo? Mas a gente lembra que é realmente necessário eliminar todas as possibilidades de risco para esse tipo de pessoa, né, fechar essas fendas, esses espaços, retirar cacimbas, fechar poços, tudo o que for obstáculo para as pessoas da melhor idade já é importante, principalmente no caso de pessoas diagnosticadas com Alzheimer. Felizmente, mais uma ação rápida dos bombeiros, assim, foram acionados e esse homem foi salvo aí desse local, que é uma situação que os bombeiros não encontram diariamente, né, não é, faz parte do cotidiano, intrigante, mas que ninguém está livre de passar por essa situação. Pois é, nove horas de agonia, né? A família procurando, a sobrinha procurando, todo mundo procurando por ele. Foram nove horas aí de desespero, ele não conseguia gritar. Acho que ele ali ficou realmente numa situação, por conta do Alzheimer também, né, não conseguia gritar. E ali a saída, a solução foi realmente dos bombeiros quebrar a parede, não tinha como puxá-lo, ele estava ali entre essas duas paredes, ficou ali realmente muito apertado para o bombeiro conseguir agir por fora e tiveram realmente que quebrar a parede. Parabenizarmos, né, mais uma vez aí os bombeiros, e sempre tem uma saída, tem uma solução, né, o grupamento aí de salvamento. Um abraço a todos esses guerreiros do Corpo de Bombeiros aqui do estado do Ceará. E como o Ricardo falou, fica a dica aí para a família, né, fechar essa fenda aí o mais rápido possível, para não acontecer novamente. Ô Ricardo, agradeço a você mais uma vez pelas informações, a qualquer momento, com novidades, pode nos chamar aqui nos estúdios novamente. Obrigado, Ricardo. Pois é, a Isacidade voltou e agora para falar da Nacional G3, não é isso?